Eu sou Heloisa Gimenez do site semigual.com Eu estou aqui hoje para te passar dicas que vão transformar a forma como você se vê fazendo atesanato e como as pessoas te veem fazendo atesanato Porque eu acredito que através do trabalho manual as pessoas podem se transformar aumentar a autoestima e alcançar a prosperidade financeira assim como eu alcancei hoje Mas isso nem sempre foi assim Há seis anos, quando eu comecei, eu estava desempregada, a minha filha recém-nascida e o meu marido trabalhava em outro estado E eu estava totalmente perdida Eu sempre fiz artesanato, ele sempre fez parte da minha vida E foi quando eu descobri a cartonagem e me reencontrei novamente E tudo começou a mudar Eu comecei a melhorar as minhas técnicas de venda A aplicar os meus conhecimentos nas minhas áreas profissionais para o artesanato E trazer tudo isso e foi se transformando Hoje eu já sou uma referência quando se fala de cartonagem Tenha uma empresa, um empreendimento de sucesso E acho que você também conseguirá sucesso com o artesanato Se você tem interesse em alcançar a prosperidade e fazer do seu negócio um sucesso Deixe seu e-mail aqui do lado Que para começar você já vai receber um presente Uma apostila com várias informações detalhadas De como você faz a sua formação de preço de venda Eu tenho certeza que isso já vai melhorar muito a sua vida Se você viu esse vídeo, gostou e lembrou de alguém que pode ajudar Manda o link para ele Ou pelo menos compartilha isso nas suas redes sociais Vai ser muito bom para todo mundo Muito obrigada e a gente se vê em breve Música Música